Tem oito processos 48.500, 7.78, 2.011, 7.5. Recurso administrativo interposto pela empresa Rio Grande Energia S.A. Em face do auto de infração número 1 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da verificação do cumprimento ao disposto na resolução Anel 505 de 2001 e nos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODIST, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Trata-se de recurso administrativo interposto pela RGE contra o auto de infração número 1 de 2012, lavrado pela S.F.E., por violação aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010. Como resultado do processo de fiscalização, foram registradas três constatações, duas não conformidades e duas determinações. O detalhamento completo dessa ação encontra-se no relatório de fiscalização citado e também no termo de notificação nº 63-2011 da S.F.E. Em síntese, a não conformidade N1 refere-se ao descumprimento dos prazos para regularizar a tensão de atendimento das unidades consumidoras, isso no ano 2009 e 2010. E a não conformidade N2, por sua vez, refere-se ao não pagamento das devidas compensações financeiras ao consumidor, quando da não regularização do nível de tensão nos prazos devidos e a realização de compensação financeira com atraso. Isso também para o ano de 2009 e 2010. Confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas pela RGE em relação à não conformidade N1 e N2, a S.F.E. emitiu o alto de fração nº 1-2012, aplicando a empresa multa do Grupo 3 no valor de R$ 800.024,00, pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares atinentes aos níveis de tensão de atendimento de unidades consumidoras. Em 24 de fevereiro de 2012, a RGE interpôs o recurso administrativo contra o AI nº 1-2012, com vistas à desconsideração da penalidade de multa aplicada, e sustenta, Srs. Diretores, dois argumentos. O primeiro é que há ocorrência de dupla penalização, uma vez que a multa imposta no referido AI é acumulada com as compensações já pagas ao consumidor, e, segundo a ponta concessionária, que ela, de forma espontânea, identificou, corrigiu e informou à fiscalização da ANEL a inconsistência no sistema que gerou o pagamento em atraso das compensações. Em juízo de reconsideração, a S.F.E., por meio do despacho 981, de março de 2012, reconsiderou parcialmente a decisão constante do alto de infração nº 1, reduzindo o valor da multa para R$ 778.522, é o relato dos fatos. Procuradoria. Procuradoria analisou o caso por meio do parecer 716-2011, nos manifestando sobre a inexistência de vizinha, e no que tange a compensação e aplicação da sanção administrativa, uma vez que a compensação tem uma natureza civilista, com base no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, pelo serviço prestado de forma inadequada, enquanto que o processo punitivo tem respaldo da Lei nº 9783. Assim, ao ver da Procuradoria, não resta configurado o bis em idem e o alto de infração nº 1, de 2012, presunto-se legítimo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso por tempestivo. Inicialmente, deve-se ressaltar que as não conformidades constatadas pela fiscalização da ANEL restam configuradas e nenhuma das alegações trazidas pela concessionária é capaz de elidir sua responsabilidade. Com efeito, as providências enunciadas pela RGE em suas razões recursais, visando a regularização da atenção de atendimento em todos os casos medidos, bem como o pagamento de compensações a alguns dos consumidores submetidos à atenção inadequada, não servem como justificativa para as infrações cometidas, pois não passam de sua obrigação como concessionária de serviço público, assim como é sua obrigação cumprir a legislação setorial, em especial na hipótese dos autos, a resolução 505 de 2001 e os procedimentos de distribuição. Não merece prosperar o pedido de afastamento da penalidade referente à não conformidade N1, por suposta violação ao princípio do non bis em idem, conforme se deprende do parecer 716-2011, e já apontado aqui pelo procurador, não configura bis em idem o pagamento de compensações ao consumidor e a aplicação de sanção administrativa pela ANEL, em razão da não regularização do nível de extensão no prazo assinalado. A obrigação de compensar o consumidor pelo descumprimento dos prazos previstos no regulamento não exclui a responsabilidade administrativa originada do mesmo fato, sendo cabível, portanto, a aplicação de sanção correspondente. Quanto ao pedido de afastamento da penalidade referente à não conformidade N2, não é possível defini-lo, pois houve infringência da legislação setorial devidamente apurada na fiscalização e a concessionária deve ser penalizada por tal fato. Não obstante a própria concessionária reconheça que a transgressão foi devida à inconsistência na parametrização do sistema que efetua os cálculos e créditos de compensação de violação dos índices de nível de tensão amostral, a multa imposta como sanção, que é, tem função pedagógica e inibidora de condutas lesivas ao setor elétrico e não pode ser desconsiderada imotivadamente. Na dosimetria, para aplicação da penalidade, a SFE considerou o faturamento nos últimos 12 meses da concessionária correspondente a R$ 12.504.000.000. A penalidade inicialmente calculada pela SFE, no montante de R$ 800.000.000, ela foi revista para R$ 778.000.000, devido à correção na abrangência calculada para a não conformidade N2. Então, na N2 mudou-se o percentual de abrangência. Adicionalmente, constata-se que os critérios utilizados na dosimetria da não conformidade N1, que é não regularizar ou regularizar com atraso, não correspondem aos critérios adotados pela fiscalização em processos análogos. Isso a gente pôde ver na análise detida dos autos. No caso, em exame, foram utilizados, respectivamente, as ponderações de 25%, 5% e 5% para a gravidade da infração, dano para os serviços e para o usuário e vantagem auferida pela infratura. Em situações similares, a SFE tem utilizado ponderação de 10% para a gravidade, 5% para danos e 0% para a vantagem auferida, para regularização de tensão de atendimento com atraso, reservando as ponderações de 25%, 5% e 5% para os casos em que a concessionária deixa de adotar as providências para regularização. Depende dos autos que, de um total de 1.466 leituras enviadas para a ANEL, a fiscalização constatou a regularização de 130 unidades consumidoras fora do prazo e não regularização de apenas 22 unidades consumidoras. Proponho, nesse passo, a revisão da dosimetria da penalidade aplicada à não conformidade N1, de modo a refletir as ponderações atualmente empregadas pela fiscalização. Com efeito, a dosimetria a ser considerada para a não conformidade N1, equivale a 0,01168%, passando a correspondente penalidade para R$ 292.525, conforme apresentado nas tabelas 1, 2 e 3 abaixo. Nesse sentido, como resultado da revisão da dosimetria, a multa global fica reduzida de R$ 778 mil, que é o valor já revisto em juízo de reconsideração pela área, para R$ 589.182,94. Analisados os autos, conclui-se que no quanto da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerar os argumentos da concessionária, tendo-se, portanto, imparcialidade na motivação e fixação da multa administrativa. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500000778-2011, dígito 75, voto por conhecer do recurso interposto pela RGE contra o alto de infração nº 1, aplicado em decorrência de inconformidades referentes aos níveis de tensão no fornecimento de energia elétrica no ano de 2009 e 2010, para numérito dali parcial provimento, reduzindo a penalidade de multa aplicada para R$ 589 mil, aproximadamente, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor, então, decidiu por conhecer do recurso interposto pela Rio Grande Energia, RGR, contra o alto de infração nº 1, 2012, levado pela SFE, aplicado em decorrência de inconformidades relativas aos serviços referentes aos níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica nos anos de 2009 e 2010, para um médio da parcial provimento, resolvendo a penalidade de multa para R$ 539 mil, R$ 102,94.